Disputa por tráfico de drogas termina com um morto na maior penitenciária de Maduro. Detento de 26 anos é obrigado a tomar o coquetel da morte. Os detalhes nós temos com Fernanda Fernandes. Edivaldo, a causa da morte do detento Antônio Paulo Xavier de Oliveira de 26 anos, segundo a polícia, aí nas primeiras investigações, o laudo ainda não foi concluído, teria sido aí por overdose, não consumido exagerado de cocaína, né? E essa droga teria sido fornecida, ele teria sido obrigado a consumir o entorpecente por outros presos. E o assassinato teria ocorrido aí no Raio 4, no refeitório do Raio 4 da Penitenciária Central do Estado, onde ele estava preso desde 2012 por roubo à mão armada. E olha, aqui ao meu lado está o João Batista Pereira, que é presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado. E por que a gente veio conversar com ele? Porque, a princípio, essa morte aí teria sido ocasionada por uma disputa de tráfico de drogas que acontece ali dentro da unidade prisional. É isso mesmo, né, João? A gente conversava agora há pouco, mortes como essa poderiam até ser sido evitadas. Aí se a estrutura e o suporte que vocês, como a gente tem para trabalhar, fossem outras, né? É verdade. Na verdade, essas mortes dentro da Penitenciária Central já estão se tornando um fato corriqueiro. Constantemente aparecem presos sendo mortos lá. Eles falam que o preso passou mal, mas na verdade a gente sabe que é o envenenamento pelo chamado Gatorade. Isso muitas vezes acontece pela falta de efetivo para fiscalizar o cumprimento da pena do preso lá dentro e pela falta de estrutura, que hoje está super lotada e não comporta mais de 2.200 presos naquela Penitenciária. O efetivo reduzido também contribui para isso. Você falou agora há pouco também sobre uma portaria que proibiu vocês de fazer a revista. Tudo isso acaba contribuindo, então, para que episódios como esse acabem sendo rotineiros, né? Sim. Além da falta de efetivo em número suficiente para fiscalizar e fazer a segurança da unidade, nós temos a benevolência do próprio Estado de Mato Grosso, que publicando uma portaria em 2014, proibiu o agente penitenciário de revistar o visitante. Com isso, as chamadas mulas, que são aquelas pessoas contratadas pelas facções criminosas, adentram a unidade com drogas e celulares inseridas no corpo para levar para as pessoas lá dentro. Além de transformar as unidades em verdadeiras bocas de fumo, facilita, assim, o contato do preso lá dentro com os demais bandidos aqui fora. E assim, eles continuam comandando o tráfico, assaltos e, principalmente, homicídios aqui no seio da sociedade. Agora, João, a gente percebe que essa pauta de reivindicação de vocês, essas denúncias, já vem acontecendo há bastante tempo, né? E não se avança muito com relação a isso, né? Não, a nossa observação é de que essa pauta que já foi protocolada desde o início de 2015, ela parece que quando a gente acha que realmente vai executar aquilo que a gente negociou, eles arrumam uma nova secretaria para demandar o processo para ver se ganham mais tempo. Então, o que a gente acha é que o governo do Estado está enrolando a categoria para ver se segura até o final de sua gestão, para ver se não cumpre aquilo que foi acordado pela categoria. Muito obrigada pelas suas informações. Ele falou agora há pouco aí sobre a questão da superlotação, Edvaldo. Só para vocês terem uma ideia, a Penitenciária Central do Estado tem uma capacidade teórica, aí, digamos, o suporte de abrigar 851 detentos. Mas hoje são mais de 2 mil lotados ali naquela unidade prisional. Com a imagem de Roberto Garcia, Fernanda Fernandes para o Cadeia Neves. Obrigado, Fernanda. Obrigado ao João Batista. O reeducando Antônio Paulo Xavier de Oliveira, de 25 anos, foi obrigado a tomar o coquetel da morte no refeitório do raio 4 da Penitenciária Central do Estado. Xerri, como era conhecido, foi condenado em julho de 2012 por assalto à mão armada e tinha passagens também pelo tráfico de drogas. A unidade prisional, ou na unidade prisional, existe três vezes mais presos que a capacidade que suporta. São 851 vagas e atualmente existem 2.200 detentos.